As cenas seguem na memória dos mais de 34 mil habitantes. A água invadiu a cidade e trouxe transtornos. A Juliana é de Canoas e reside há pouco tempo em Igrejinha. Ela tenta se reerguer enquanto espera o nascimento dos filhos. A gente perdeu todas as mobílias, né? Tudo e a Igrejinha, a gente perdeu todos os trigêmeos também. Todos os trigêmeos foi tudo, tudo. Então, a gente está recomeçando. A Igrejinha abraçou a gente de uma maneira... Desde que eu cheguei aqui, né? Desde que eu cheguei aqui em novembro. Eles abraçaram a gente de uma forma, todo mundo. E aí, começaram... Partiu dos vizinhos, né? Que viram as coisas na rua, que viram as coisas dos trigêmeos. Fralda, roupa, mobília. Então, começou a se mover o pessoal. E aí, começou a chegar a doação. Chegou numa proporção bem grande, assim. O casal recebeu o carinho da população na capital estadual do voluntariado. Como é reconhecida a cidade. Ver esse pessoal, esses anjos, né? Vindo aqui, nos ajudando, nos abraçando. Amenizou muito o impacto, muito mesmo. Porque é pouco tempo, um mês, para os nenes nascer. Então, se não fossem eles, com certeza a gente não ia conseguir reconstruir a tempo até os nenes chegarem em casa. Um mês depois da grande enchente, o cenário mostra que o trabalho continua. São servidores da prefeitura e também de Porto União, Santa Catarina. Cidade que adotou o município. Até porque ainda há muito o que fazer. Nós temos máquinas pesadas aqui, de empresas particulares, da prefeitura. E caminhões pipa também, lavando já tudo. Aí a gente sentiu que o pessoal começou a se animar, né? E começaram... Muitas pessoas vieram nos agradecer. Pô, Porto União, Porto União. E a gente foi muito bem recebido aqui em Igrejinha. E estamos felizes por poder estar aqui, representando a nossa cidade. 25 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas em Igrejinha. Isso representa mais de 70% da população. O município chegou a decretar situação de calamidade. Apesar disso, a cidade se prepara para comemorar 60 anos de emancipação nesse fim de semana. E já temos visto que essa esperança está renascendo nas pessoas. Então, Igrejinha sempre foi uma cidade próspera, que tem um povo trabalhador. E assim vai continuar sendo.